Fui em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas ruins E eu por aí Se eu te encontrar Eu pedi a Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te mandou Não tem uma falta pra ter uma resposta Não tem uma falta pra ter uma resposta Não tem uma falta pra ter uma resposta Não tem uma resposta Eu volto pra ter uma resposta Não tem uma falta pra ter uma resposta Não tem uma falta pra ter uma resposta Nenhuma resposta Mas um cunhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar do mal Pararai, pede-me a sua vez Abre caminho Aço de mim Pararai, pede-me a sua vez Abre caminho Aço de mim E foi, em uma quarta-feira, saí pra te procurar Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar Um dia, oxalá, oxalá quem guia, e tababá, oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas Pra me curar, pra me afastar de todo o mar Para raio, peste branco, aça peixe Abre caminho, baixo livre Para raio, peste branco, aça peixe Abre caminho, baixo livre Para raio, para afastar o mal Para afastar em festa Para trair o amor Para trair o que for bom Para trair o que for bom Ave Maria! Nossa, o que é isso menina? Que desgrama, que desgrama